No episódio de antes, eu mostrei um pouco mais sobre a primeira pizzaria de Five Nights at Freddy's. Eu falei sobre o William Afton, as cinco crianças e etc. Mas, mano, que tal a gente mudar um pouco de assunto e falar de outra pizzaria que veio antes dessa? É, mas como assim, Bloch? Tem outra pizzaria? Uhum, e eu posso te provar. Em uma das ligações de Five Nights at Freddy's 2, o cara do telefone, ele menciona outra pizzaria que estaria sugerindo, tipo, estaria falando sobre a primeira pizzaria, a primeira de todos no Five Nights at Freddy's 1. Mas ele menciona isso no futuro, tipo, como se a pizzaria do Five Nights at Freddy's 2 fosse uma pizzaria que fosse passar antes da primeira pizzaria do Five Nights at Freddy's 1. Bizarro, né? Mas tudo isso fica ainda mais bizarro quando ele menciona outras duas pizzarias que se foram no passado. Mas voltando pelo assunto que a primeira pizzaria se passa antes da segunda, é porque, em uma das ligações dele, ele fala que eles iriam fechar um lugar do Five Nights at Freddy's 2 e abrir por um lugar mais pequeno. E se você comparar com o mapa de câmera do Five Nights at Freddy's 1 com o Five Nights at Freddy's 2, o do 1 é muito mais pequeno que o do 2. Então, aí está uma teoria. Mas uma dessas pizzarias, que era a Freddy Bear Family Diner, aconteceu uma mordida que meio que os animatronics estavam com uma falha, eu não sei direito, que um garotinho foi empurrado para a boca de um animatronic e ele acabou perdendo a cabeça. E, cara, tipo, eu vou mudar de novo o assunto para um minigame do Five Nights at Freddy's 2, que acontece quando você morre ou ganha, ou talvez inicie o jogo. Então, nesse minigame, você controla o Freddy e tem que dar bolo para algumas crianças que estão dentro da pizzaria. Mas tem uma criança por fora que está chorando. E, conforme você vai entregando o bolo, vai chegando um carro, e daquele carro sai um homem roxo e meio que mata a criança e vai embora. Cruel desse jeito. E, com certeza, ele é o William Afton. E, com certeza, ele é o William Afton.